E a gente encerra o NSC Notícias de hoje com uma conquista que nos enche de orgulho. A região oeste agora tem uma imagem de alta definição para você acompanhar a nossa programação. O mais moderno em tecnologia, com as primeiras câmeras robôs de Santa Catarina, passam a fazer parte do dia a dia da nossa emissora de Chapecó para toda a região. Daqui desta torre para 86 cidades do grande oeste catarinense e para toda Santa Catarina, até a última sexta-feira o Jornal do Almoço Local saia desta mesa de operações. Mas a partir de hoje é desta outra, com tudo novo. Vamos conhecer o que muda? Agora o seu JA tem captação com tecnologia 4K. É aqui nesse estúdio que estão as primeiras câmeras robô em um telejornal de Santa Catarina. Não precisa de um operador por trás delas. Todos os movimentos desses equipamentos vão ser comandados a partir daqui, desta mesa, cheia de botões. Ou seja, de maneira remota. Também tem câmera robô na redação da NSC, para dar mais dinamismo na TV. Será daqui que os repórteres vão trazer as notícias de última hora. Contribuir para que o nosso produto fique ainda melhor, mais atrativo para a nossa audiência e para o nosso cliente, nosso patrocinador final. Os dispositivos de vídeo e áudio necessários para o Jornal do Almoço ir ao ar deixam esse tanto de cabo de lado e partem para o sistema IP. Vão se conectar como um sinal de internet. Portanto, interligados e podendo ser comandados por apenas um equipamento. Isso também é inédito na NSC. Para trazer o que há de mais moderno, com equipamentos importados, uma equipe inteira pegou junto. Tudo para trazer mais qualidade, mais modernidade, num projeto completamente inovador no estado de Santa Catarina. E isso só reforça uma relação de quase 40 anos, onde toda a região se vê e se reconhece na tela da emissora. Eu entendo que essa mudança para o HD muda também a ótica com que a gente pode ver a região e mostrar a região para todo o estado e para todo o Brasil. A experiência de assistir a NSC vai ficar ainda melhor, vai ficar cada vez mais agradável e vai conseguir demonstrar com muito mais qualidade, com muito mais definição, todas as belezas, as qualidades que o nosso Oeste apresenta. Agora, numa imagem de alta definição, com o que há de melhor para se transmitir, Chapecó e todo o Oeste seguem sendo nossos personagens na tela da TV. A todos uma boa noite, a gente se vê amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz. A todos uma boa noite, a gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.